Estão tentando te calar, estão tentando te parar, estão tentando, além da vergonha que tu passaste, estão tentando fazer você ficar louca, é de calassura, maná-la-te forte. Mas o Senhor está dizendo assim, não vai haver loucura, não vai haver vergonha e tu não vai ficar desse jeito. Te prepara, o Senhor me trouxe aqui em um raio de revelação para lhe dizer que você vai viver o novo da parte de Deus. Ei mulher, ei homem de Deus, Deus ainda visita a tua casa e conserta aquilo que está fora do lugar. Você quer que eu repita? É profético, isso aqui é para quem crê. Deus visitará a tua casa e colocará as coisas em ordem. Prepare aí, aleluia, alguém vai ser surpreendido pelo Shekinah de Jeová e as coisas que estão fora do lugar entrarão no eixo. Prepare, porque o Senhor alcançou a tua vida com essa mensagem e você, aleluia, sairá deste abandono. Abandono, o abandono que você vive hoje, alguém vai se arrepender porque está te encostando, porque está causando transtornos para você. Prepare aí, todo o prejuízo causado vai ser reparado. Escuta, segura essa palavra, Deus vai te surpreender com a forte providência.